Música Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve no canal e mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Black Squad Mais um vídeo de Black Squad Dessa vez aqui estamos de Sniper Só que eu esqueci de colocar a Sniper no começo do vídeo Comprei a Sniper aqui no Black Squad Que é a Blaze, cara, é uma Sniper muito OP Joguei mais duas partidas com ela já E fiquei com um frag bastante bom, cara É Sniper muito boa, não teca, mano E é OP, vamos só morrer aqui com a arminha Que nós estamos aqui Vamos só tentar matar alguém aqui E nós morre E coloca a Sniperzinha pra nós me tacla E vamos que vamos aqui Nesse mapinha que eu não sei o nome, cara Pegamos um aqui já Cadê os caras, velho? Ué Os caras estão aqui pro lado, mano Os caras estão atrás de mim aqui atirando Mais um safado aqui Falisseu, o brother matou, mano E galera, eu tô jogando bastante Black Squad Jogando muito mesmo, cara Tô jogando mais quatro horas por dia de game, cara Tô curtindo pra caramba o jogo Tá muito da hora o jogo Tá bem liso, tá bem da hora Cara, também tô jogando bastante Zula, cara São dois jogos que eu tô mais jogando Zula e Black Squad Os dois joguinhos que eu tô curtindo pra caramba, mano Ih, vamos aqui Vamos aqui no Black Squad, clã Cara, eu tô Eu quero morrer, mano A gente quer me matar HSzinho aqui pra nós já Mais um aqui Cadê o cara? Ué Cadê os caras, mano? Ó, matou meu brother aqui Matou meu brother aqui Falisseu Morre, capeta Ah, morri pra granada Beleza, mano Morri pra granada E vamos aqui Vamos colocar a Blazerzinha aqui Deixa eu abaixar o som do jogo Cara, tá bem alto, mano O som do jogo Tá bem alto pra vocês Daí eu vou abaixar aqui Vamos ver se vai ficar melhor aqui Eu acho que tá bom aqui Salve e aplica, mano O bagulho fica bugado, tá ligado? Fica preto e depois volta, mano Eu acho que pra vocês não vai ficar não Mas pra mim fica preto e depois volta Tenho safado ali em cima já Na cabeça Só trabalho com a Headshot É Headshot Vamos lá Cara, apesar O cara do lado, mano Apesar de essa Snipe ser um pouquinho fina, tá ligado? Tipo, ela não é uma barra, tá ligado? De grandona e pesadona, cara É uma Blazer Ela é bacana, tá ligado? E é muito parecida com a Blazer real, tá ligado? Ela não teca, mano Ela não teca, velho É uma Snipe muito OP, velho Um tiro na perna não teca, mano Já gostei por causa disso, cara Só de não tecar, velho Já é uma delícia, mano Já é uma delícia no game, cara E vamos aqui, vamos, clã Vamos ver se tem alguém por aqui Ó, os caras tão avançando aqui, mano Elei Peguei Tem mais um, tem mais um, tem mais um Granada Ai, cara, hein Essa granada do jogo aqui também Não tem muito dano, tá ligado? Mas só que se você tiver com Sei lá, se você tiver com Um 60 de vida Você morre na granada Se você tiver em cima dela, velho Mas a granada do jogo Não tira tanto dano assim, velho Ó, tem um safado ali, ó Vale ser Eu mato off mesmo Cara, se ficar off Mas mata mesmo E na cabeça, mano Tem um cara aqui, ó Ai, tem um safadinho aqui, ó Pistolinha Cara, essa pistola Mano, essa pistola padrão do jogo, velho É muito boa, velho Não é humilde, velho Essa pistolinha padrão do jogo, velho É muito OP, mano Mais um aqui Vamos que vamos, clã Vamos que vamos, clã Eita, cuzão Otecou, velho Otecou, mano Eu não sei se tem queio caro Ou se os caras me matam antes, mano Tem um safado ali, mano Queio aqui Ela tem 5 balas no pente, cara Pode ser um problema também Pra quem gosta de dar muito kick rápido, tá ligado? Pode ser um problema Mas pra mim não é Porque eu tô atirando com calma Devagarzinho Mais uma cabecinha ali Achamos mais uma cabecinha ali Os caras ficam mirados aqui, velho Tipo, aqui é o canto do Do Easy Snipe, tá ligado? Os caras só ficam aqui, velho O cara rushou aqui Já me pegou de lado E vamos que vamos, clã Galera, eu tô curtindo pra caramba Black Squad Cara, pra quem não conhece o jogo É o jogo da Steam, cara É o jogo gratuito, mano Não é um jogo pay to win, tá ligado? Que você tem que pagar pra jogar, cara Tipo, é um jogo que Eu tô com Tipo, eu tô com 130 mil 140 mil já E comprei, tipo Duas armas permanentes, mano Então O jogo é muito da hora Você não precisa gastar cash, mano Não precisa mesmo, cara Só coloca se você quiser mesmo, mano Mas você não precisa não, velho Pra você jogar bem, tá ligado? Tipo, essa Snipe aqui é de gold, tá ligado? Você compra de gold, velho É uma das melhores Snipe do jogo, mano Que não teca e é OP, mano Vamos lá, clã Vamos matar, cara Vamos matar, cara Vamos ficar nesse cantinho do camper aqui, velho Safado de Snipe ali, ó Tem mais um ali, ó Erou Erei, mano Ah, vim pra cá, ó Vai não Ou não Morreu aqui Vamos avançar aqui na casinha, hein Erei, mano Pistolinha nele Pistolinha, pistolinha, pistolinha Nossa, velho Caguei um HS no cara Caguei um HS no cara, mano Faleceu Vamos que vamos Vamos que vamos Black squadzinho, mano Canadinho ali no pé do Brody, ó Peguei um já Ai Cara, você Eu não sei por que dessa doença, cara Mas você começa com quatro de Quatro balas no pente, tá ligado? Sempre que você começar a partida Você tem que recarregar, velho Mas eu quase sempre me esqueço, tá ligado? De recarregar quando começa a partida Então eu sempre começo com uma bala a menos, velho Tem cara aqui já Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui, mas é Snipe agressivo, hein Snipe agressivo é nóis, ó Cadê os caras, velho? Tem um cara aqui do meu lado, eu acho, hein Tô ouvindo um cara aqui, mano Cadê esse cara, velho? Ué Pulou Ai, pulou Na faca Facinha, facinha, facinha Uh, no cu, facada no cu, hein Facada dele no cu Mais um aqui Ah, velho Eu ia no outro Ah, velho Eu ia correr no outro a faca, velho Eu ia meter a facinha no outro Maldito, clã Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos Erei, mano O cara matou Deu nadinha ali No pé do cara No pé do cara Vai matar, hein Ah, não Os caras tão ruxando nas costas, time Que isso, time Que isso, time Tamo na frente 96, 92, mano Tamo ganhando, tamo ganhando no game Tá bom pra nós Galera, as armas As armas Aqui no game Mas Eu não sei se é todas Mas eu acho que é todas sim Elas contam os kills, tá ligado Quantas pessoas vocês mataram com elas, tá ligado Ó, essa aqui eu matei já 56, né Na facinha também eu matei 9 10, 10, 10, 10, 10 10 na facinha agora E vai contando os kills, tá ligado É da hora, mano Esse bagulho, velho É como se fosse Star Trek Do CSGO, tá ligado Ó, aqui No pixelzinho do maroto, hein O pixel do maroto, o clan Cadê os caras? Vai lá, brother Vai lá, brother Morreu, meu brother Faleceu, brother Nossa, mano Que Que horíbe, velho Não sei quem é pior Esse aí é o meu cara, né, mano O cara errou tudo também Boa, vai Os caras tão meio esvesgos, mano Os caras tão meio esvesgos, o clan A gente aproveita, né, mano Uma balinha no pente Recarreguei aqui pra nós Nas costas Pissing shot, pissing shot, hein Pissing shot Ah, cara Eu dei dois pissing shots no jogo já, velho Só que eu não tava gravando, né Tipo, acho que foi as duas primeiras partidas Que eu tava jogando com essa sniper aqui Eu dei um pissing shot, velho E ela não teca, mano Pissing shot não teca, velho Se tiver dois caras juntinho É pissing shot, mano Eu dei um pissing shot na destruição Acho que foi no modo destruição E outro no casual, mano No team deathmatch Ué Tá onde que eu tomei, velho? Lá na base, será? Maldito Vamos por aqui Vamos pelo ladinho aqui Vamos aqui no canto dos snipers, mano Onde fica os full snipers aqui, velho Ó, um safado ali Já tomou na cabeça Não Não peito Eu tô ali Cara, tem muito snipers aqui, mano De campo Mais um ali, ó Tem dois mirados, velho Vão dentro da cara, mano Os caras tão rushando lá, ó Tem dois caras rushando lá pelo ladinho deles Ah, não, velho Ó o cara Vem, ó Ó esse cara, mano Vem abaixadinho, velho O cara vem no maroto do maroto, velho Boa, moleque Ó, passou um lá Correu pra O lado Vai voltar, vai voltar, hein Vai voltar, hein Cadê ele, mano? Cadê o safado? Padeceu Ele pulou Ele deu um pulinho, cara Peguei ele no pulo do gato No pulo do gato, clã Vamos que vamos, hein Vamos que vamos, clã Dois ali na base Erei Cadê? Os caras vão rushar aqui, hein Safado aqui, ó No pulo do gato Mais outro aqui também É nóis É nóis É nóis É nóis Faltam dois kills, hein Três kills Faltam três kills pra acabar, hein Dois kills pra acabar agora, hein Não tem que ser nóis Último kill É nóis Último kill é nosso Cadê, 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 cadê Achei É nóis, clã de Blaze, cara Galera, minha voz tá do lado Tô com a gripe É criando ainda, cara Mas tô gravando pra vocês Pra não ficar sem vídeo no canal Então Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba E, galera Primeira partidinha Primeira partidinha de sniper Aqui no Black Squad Vídeo novo de sniper Aqui no Black Squad Com a Blaze, galera E o pay, mano O pay pra sargento, mano Somos sargento, velho É o louco, meu Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Cara, se você gostou já sabe Ficamos com um fragzinho bacana Aí de 34, mano Um 34zinho de frag Já é bom, né, cara É da hora Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou já sabe Deixe seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like, galera Os vídeos de Black Squad Estão pegando mais visual aí Pra nós Então é muito da hora Isso, cara Então deixa seu like no vídeo Fortalece pra caramba Divulga aí Quem não conhece o canal aí Que tá tendo um vídeo de Black Squad Judo no canal É nóis Clã Fui